Alegria, amém? Amém! Glória, toco uma glória, toco uma glória, toco uma glória, toco uma glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Dói-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Fala-me, eu quero te ouvir. Vem e ambula, toco uma glória, toco uma glória, toco uma glória, toco uma glória. E a vontade de dançar, a vontade de ir, a vontade de morrer E a vontade de morrer, a vontade de dançar Vem, Senhor, cheira esse lugar Vem, Senhor, cheira esse lugar Vem, Senhor, cheira esse lugar Conto a glória, conto a glória Conto a glória, conto a glória Conto voava a mim, quero te ouvir Conto том, voava a mim, quero te sentir Vem abrá-se a mim Vem abrá-se a mim Tem que abraça-me, tem que abraça-me Todo dia é dia, é dia, é dia, é dia No ponto do Senhor, não vai te encontrar Dá vontade de curar, dá vontade de dançar Dá vontade de brindar, dá vontade de correr Cante de si, dá vontade de curar, dá vontade de dançar Dá vontade de brindar, dá vontade de correr Dá vontade de curar, dá vontade de dançar Dá vontade de dançar Dá vontade de dançar